A Diana Mondino, futura chanceler do Milley, vem ao Brasil e entrega a carta de Milley à Lula. Como é que você viu esse movimento, digamos assim, um pouco mais... Não sei se eu posso dizer arrependido, porque acho que não cabe a palavra, mas mais tranquilo em relação à diplomacia argentina, ao presidente do Brasil. Vou até compartilhar uma imagem aqui que eu achei bem legal, para vocês rirem um pouquinho, do Milley escrevendo a cartinha. Como é que você viu essa carta do Milley? É o desenho, é a Chás do Aroeira, tá, gente? A carta de Milley para Lula. Você acha que o Lula agora deve ir à posse de Milley? Como é que você assiste a toda essa situação? Olha, eu, por enquanto, acho que não deve ir. Não deve ir. Seria um equívoco do presidente Lula, se fosse a Argentina, prestigiar esse cidadão. O que acontece é que ele se deu conta, e foi pressionado, o Milley, de que uma posse, já numa situação de extremo isolamento, sem a presença do seu principal parceiro comercial, de um dos seus principais parceiros comerciais e do principal país da América do Sul, enfraqueceria seu governo na largada. Aí ele faz esse gesto, que é um gesto insuficiente, demagógico. Eu não acredito que o presidente Lula deveria ir. Eu creio que o presidente Lula não deveria nem responder a carta. Eu não acho razoável que o presidente Lula vá, porque não há da parte do Milley. Uma coisa é você mandar uma carta dizendo o seguinte, olha, as coisas que eu disse na campanha foram absurdas, eu me arrependo, vamos mudar essa história. Foi um discurso de campanha, não é o que eu penso. Outra coisa é uma cartinha sem vergonha, que faz um convite ao presidente Lula como se nada tivesse acontecido. O Milley chamou o Lula de corrupto, o Milley chamou o Lula de comunista furioso, o Milley pintou e bordou. Então ele não pode mandar a cartinha de dois parágrafos convidando o presidente Lula depois de já ter convidado o ex-presidente Bolsonaro e achar que tudo bem, e o Brasil se comportar como se estivesse tudo bem, que normalmente é a postura do Itamaraty. O Itamaraty é uma casa de tolerância nessas coisas. Ele não reage. Mas eu não acho razoável que o presidente Lula vá à posse do Milley, a não ser que haja gestos mais relevantes do novo presidente argentino, do presidente eleito da Argentina, em se redimir das barbaridades que disse durante a campanha. Ele fala na carta em construir lastos, mas como você tocou, que era o meu ponto, ele já convidou o Bolsonaro. Como é que ficaria essa situação, o presidente Lula ir e estar lá o Bolsonaro? E aí eu te pergunto, Breno, quem que ele deve mandar? E se ele deve mandar algum... Qual a representação? Eu mandaria o zelador do Itamaraty. Aquelas empresas terceirizadas que colocam guardinhas para proteger o Itamaraty, manda um guardinha deles, daqueles. É o máximo que o Milley merece. Um guardinha. Sabe aquele de segurança do Itamaraty? Se a gente trabalha tanto, pega um desses guardinhas, dá como um prêmio. Você vai representar o Brasil na posse do Milley. É o máximo que eu iria. Com tudo pago, né? Com tudo pago. Quatro dias na Argentina. Claro, é isso. O Milley é o luxo. E vai lá e representa o Brasil, que é o máximo que o Milley merece. Não, não. Manda o embaixador. Estou brincando, evidentemente, com essa história do guardinha, mas manda o embaixador brasileiro na Argentina representar. Está de bom tamanho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto